Começa período de propaganda eleitoral em todo o Brasil. Semana Estadual de Luta pela Inclusão ocorre em Santa Catarina. Governo sanciona a lei da redistribuição de ICMS no Estado. E veja também, você sabia que não são apenas deputados que podem propor leis? Entendo que é um projeto de iniciativa popular. Esses são os destaques do TVA Notícias, que começa agora. Boa noite para você. Termina, nesta semana, o prazo para consulta pública da Certificação Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. O prazo final para consulta pública é sábado. Na prática, a população pode se manifestar por meio de críticas, dúvidas, reclamações ou outra forma de opinião sobre os balanços sociais dos inscritos. A consulta está disponível no site da Assembleia Legislativa, com o endereço responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br. O registro da manifestação que estiver devidamente identificado, resguardado o sigilo, será anexado ao processo de inscrição da organização. Na comissão que analisa as inscrições das instituições, um relator é designado para encaminhar as manifestações aos inscritos, que tem o prazo de cinco dias para apresentar as justificativas. Ao todo, são 93 inscrições. A partir da semana que vem, começa o período de análise das propostas. O resultado da seleção e julgamento ocorre no dia 31 de outubro. A solenidade de entrega da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC será no dia 5 de dezembro, no plenário da Assembleia Legislativa. Até hoje, mais de 1 mil projetos foram agraciados com o reconhecimento proposto pelo Parlamento catarinense. Agora vamos falar de saúde pública. O Ministério da Saúde divulgou que foi notificado o primeiro caso de varíola do macaco em animais. O caso foi registrado em um cachorro de apenas cinco meses no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O órgão federal aproveitou para divulgar uma lista de recomendações para evitar a proliferação do contágio. O Ministério da Saúde recomenda que, em casos de exposição de animais de estimação com a doença, primeiro, não abandonar o animal. Não limpar ou lavar com produtos químicos, como desinfetante ou álcool 70%. Não usar máscaras nos animais. Evitar que o pet fique lambendo as feridas. Utilizar água ou soro fisiológico para higienizar. Buscar apoio profissional antes de medicar. Separar o animal doente de outros que convivam no mesmo ambiente. Evitar contato com pessoas imunossuprimidas, crianças menores de 8 anos e que tenham problemas de pele. Os itens de uso dos animais também devem ser desinfectados. Usar EPIs para o manuseio. E os resíduos devem ser descartados de forma a não colocar em risco outras pessoas. E os casos em humanos aumentaram em Santa Catarina. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV, apresentou um relatório na tarde de hoje. Agora são 493 notificados, 72 confirmados, 146 já descartados. O Estado monitora 8 prováveis e 167 estão sob investigação. Depois do intervalo, o aplicativo de denúncias do TSE já registra casos nesta eleição. De volta com o TVA Notícias. O sistema Pardal, que funciona por meio de um aplicativo para smartphones, recebe denúncias de infrações eleitorais. Na primeira semana de funcionamento neste ano, já são mais de 1.300 denúncias. Com o período eleitoral em andamento, são várias as possibilidades para o monitoramento e os canais de denúncia. Um deles, e que tem sido ferramenta importante no processo eleitoral, é o Pardal. Um aplicativo para smartphone desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e que recebe denúncias de possíveis irregularidades de campanhas ou de candidatos. O APP já tem registros nessas eleições. De 16 a 23 de agosto, foram recebidas mais de 1.300 denúncias de propaganda irregular. Os dados são da primeira semana de funcionamento do sistema nestas eleições. O Sudeste lidera. São 438 denúncias. Depois vem o Nordeste, com 367. O Sul aparece com 245 ocorrências. E já o Centro-Oeste comunicou 177 casos. No norte do país, foram 103 comunicados. O aplicativo recebe ainda outras denúncias, como compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social. A apuração de todas essas irregularidades compete ao Ministério Público Eleitoral. Para ter acesso ao aplicativo, é necessário baixá-lo pela Apple Store, para sistema iOS e Google Play para Android. Ainda falando de eleições, começa o período de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A partir de amanhã, as emissoras passam a veicular programas de campanha. E na semana que vem, as inserções de candidatos. Em 2022, a propaganda eleitoral comemora 60 anos de existência. A veiculação gratuita começa nesta sexta-feira. Os eleitores poderão conhecer as propostas, nesse primeiro dia, de candidatos a senador, deputado estadual e governador. Os tempos estão divididos da seguinte forma. Cinco minutos para o Senado e os outros cargos, dez minutos cada função. Os dias de veiculação serão segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Já para presidente da República e deputados federais, as propagandas eleitorais serão veiculadas nas terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. O tempo será de 12 minutos e 30 segundos para cada grupo. Os conteúdos vão ao ar às sete da manhã e meio-dia em rádios e à uma da tarde e às oito e trinta da noite em TV. O governo do Estado sancionou a lei que define novas regras para a distribuição de ICMS. A medida segue padrões federais e o prazo limite para entrar em vigor seria amanhã. O Executivo Estadual sancionou a lei que trata do ICMS educacional em Santa Catarina. Ele modifica a distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% deste montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade, 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina, porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais, de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição, não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós conseguimos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos e que Santa Catarina merece. O objetivo é aperfeiçoar o repasse dos recursos do ICMS aos municípios. As prefeituras que apresentarem melhora nos índices da educação receberão mais dinheiro. É uma forma de premiar quem melhorar a educação pública com dinheiro que já tem e estimular novos investimentos. Esse projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense, porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano, num grupo de trabalho, governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. A metodologia que será usada nos repasses considera também características da gestão escolar, dos profissionais da educação e da infraestrutura oferecida, entre outros pontos. Na prática, a lei segue o que prevê uma emenda à Constituição Federal, promulgada pelo Congresso em 2020 e que torna permanente o FUNDEB, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O texto sancionado define ainda que o percentual de repartição do imposto que usa como base o ICMS educacional terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deverá passar de 75% para 70%. Em instantes, saiba o que é uma proposta de iniciativa popular e por que ela pode se tornar lei. Estamos de volta e o assunto agora é cultura. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, você confere em nossa programação o programa Cultura Catarina, que traz como personagem o artista plástico Valmor Correia. Valmor, as suas obras misturam muita arte com ciência. Eu queria que contasse para a gente como é que começou o teu envolvimento com a arte. Foi no colégio ainda? Na verdade, eu desenho desde pequeno. Meu pai e a minha mãe guardaram desenhos meus com dois anos de idade. E já tinha uma percepção que é bastante interessante quando você observa esses desenhos para uma criança daquela idade, e assim foi indo até a minha adolescência. Então, desenhar era um costume, um hábito meu. Claro, Florianópolis, naquela ocasião, pouco se sabia sobre arte, apesar de termos já alguma coisa no Estado, mas era um universo muito diferente. E agora vamos falar de inclusão. Santa Catarina vive a Semana Estadual de Luta em Defesa dos Deficientes. Garantir a inclusão. Essa é a principal razão da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorre anualmente entre os dias 21 e 28 de agosto. Os desafios são muitos e diários para as pessoas com deficiência. E na avaliação da Presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, uma mudança é fundamental. É a atitude das pessoas, das autoridades, e cumprir aquilo que está escrito. Porque, inclusive, essa semana ela tem como slogan superar barreiras para garantir a inclusão. E as barreiras não são só barreiras físicas, barreiras de acessibilidade, são barreiras também de comunicação, de educação e, principalmente, atitudinais. Então, a gente precisa muito que as pessoas tenham atitudes realmente de inclusão. Para ela, os avanços conquistados ao longo do tempo é mérito da luta de cada família e de cada pessoa com deficiência. Cada um, eu sempre digo aos pais, cada família tem que lutar pelos seus espaços. Mostrar o que sabe, porque não adianta a gente ficar em casa e querer que as coisas aconteçam. As coisas têm que ir acontecendo. A gente tem muita dificuldade ainda, não resta dúvida. Começando pelas barreiras arquitetônicas, a gente tem muita dificuldade. Em Santa Catarina, 20 mil alunos com deficiência são atendidos em 197 APAES. A atual Presidente da Federação Estadual traz da experiência na própria família os desafios enfrentados e as consequências das barreiras que ainda existem, mesmo com o avanço na legislação. Eu tive um filho aos 43 anos passados, hoje ele já é falecido. Então, a 43 eu também luto por essa causa, né? Não que antes não pensasse nela, mas quando você tem na família, você luta com mais afinco. Eu tenho hoje dois netos cadeirantes que não têm deficiência intelectual, mas que precisam das calçadas e das travessias para uma cadeira de roda. E isso a gente tem uma dificuldade incrível, né? E às vezes dessa acessibilidade resulta a não frequência ao local, isso gera a não frequência à escola, não tendo conteúdo, você não tem capacidade para trabalho, isso é uma roda. Você sabia que a população também pode se organizar e apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa? O direito está previsto na Constituição. É preciso que pelo menos 1% dos eleitores do Estado participem de um abaixo-assinado para que a proposição seja apresentada no Parlamento e tenha chances de tramitar, ser votada, aprovada e virar lei. Na Assembleia Legislativa, tramitam projetos de lei de autoria dos próprios parlamentares e do Poder Executivo. O Poder Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado também enviam proposições relacionadas a questões dos próprios órgãos, como reajuste salarial dos servidores ou criação de novos cargos. Mas a população também tem a chance de propor leis. Para isso, é preciso conseguir em torno de 54 mil assinaturas em favor de uma proposição. É o equivalente a 1% do total de eleitores do Estado. Em 2010, o Parlamento catarinense recebeu o primeiro projeto de lei de iniciativa popular. Na época, 48 mil cidadãos aderiram ao abaixo-assinado, pedindo que os parlamentares acatassem o anteprojeto de lei orgânica que propôs a implantação da Defensoria Pública do Estado, órgão previsto na Constituição Federal. Deu certo. O Poder Executivo encampou a ideia, enviou um projeto de lei com este objetivo, para que a matéria estivesse de acordo com a Constituição. E em 2012, a Assembleia Legislativa aprovou a criação da Defensoria, que assegura o direito à assistência jurídica integral e gratuita para a população de baixa renda. Antes, Santa Catarina contava apenas com a Defensoria Dativa oferecida pela OAB. A professora universitária e pesquisadora Maria Aparecida Luca Calvilla foi uma das líderes do movimento para a criação do anteprojeto entregue no Parlamento em 2010. Ela conta que a sociedade e os movimentos populares começaram a se mobilizar cinco anos antes da proposição chegar à Assembleia. Criamos site, buscamos apoiadores, a sociedade civil se uniu a nós em prol da socialização desse direito que vinha sendo sonegado. A partir de então, começamos a trabalhar com caravanas da cidadania, com atividades nos semáforos, nas praças. Foi uma organização intensa, em que nós conseguimos não só multiplicar a informação, mas também sensibilizar a sociedade sobre a importância desse direito. Por quê? Porque o defensor público é um profissional diferenciado, ele tem outro perfil de atuação. Ele vai atuar no sistema de justiça, no poder judiciário, mas antes disso ele também vai atuar na educação em direitos e deveres humanos. Depois da mobilização, foi preciso colher as assinaturas. Passamos, então, nos vários espaços e regiões do Estado de Santa Catarina, por meio de movimentos sociais, associações, entidades, buscar assinatura de eleitores catarinenses. E conseguimos mais de 48 mil assinaturas. E trouxemos, então, no ano de 2010, os volumes, eram muitos volumes, a Assembleia Legislativa, protagonizando o primeiro movimento, o histórico movimento de iniciativa popular, pela criação do projeto de lei de iniciativa popular da Defensoria Pública de Santa Catarina. Hoje, Maria Aparecida atua como ouvidora-geral externa da Defensoria Pública. A professora passou em um concorrido processo seletivo para o trabalho temporário, que permite a ela ver mais de perto o sonho concretizado. Um objetivo importante foi alcançado, a mobilização social, a participação social e o efetivo protagonismo da sociedade civil em dizer assim, nós queremos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é importante para o Estado de Santa Catarina e para a consolidação do Estado Democrático Brasileiro. O Defensor Público-Geral do Estado, Renan Soares de Souza, destaca a importância do órgão que foi criado em Santa Catarina graças à mobilização popular. Não existe sistema de justiça e tão pouco cidadania se não existir Defensoria Pública. É um dos grandes pilares do sistema constitucional, porque é um serviço de natureza gratuita, estabelecido, daqueles que mais precisam do Estado, que são as pessoas vulneráveis. Doze anos depois que o primeiro projeto de iniciativa popular chegou ao Parlamento catarinense, outras proposições já foram apresentadas pela sociedade. De acordo com o Regimento Interno da Assembleia, as sugestões que partem de movimentos organizados seguem para a Comissão de Legislação Participativa. Se receberem parecer favorável, são transformadas em projeto de autoria da Comissão, que é encaminhado à mesa para tramitação. Já as sugestões que recebem parecer desfavorável são arquivadas. O Poder Legislativo Estadual está sempre aberto a novas propostas de lei. Basta que a sociedade se organize. A soberania popular é sempre respeitada pelos parlamentares, que são representantes da população e estão a serviço dos cidadãos. E a gente fica por aqui, mas antes eu quero lembrar a você que na semana que vem, Gutiérrez Barão reassume o TVO Notícias. E eu terei um encontro com você no Jornal do Parlamento ao meio-dia e meia. Não esqueça que outras informações você acompanha no nosso site, nas nossas redes sociais. Amanhã tem Destaques da Semana e eu estarei com você. Uma ótima noite e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto